VUGO FIOTE, O MAIS BRABO DO YOUTUBE OPA, OPA, sei que você vai gostar OPA, ocard vai te empurrar OPA, 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 OPA OPA, OPA, OPA OPA, OPAME, OPA, 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 OPA OPA OPA, Sie que você vai gostar É 2020. Chicotinho, então pega a visão Directamente, restantes lá o pack Opa, opa cavalinha, opa, opa cavalinha Vai sentando com carinho, o fop vai te empurrar Opa, opa cavalinha, opa, opa cavalinha Vai sentando com carinho, o fop vai te empurrar Opa, opa Sei que você vai paz Opa, 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 opa Opa, opa, opa Sei que você vai passar É o Godin Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Diretamente Responde lá o Fag